Como formatar esse carinha aqui ó, Poco M6 Pro 4G, é a versão aí 4G, nós já temos a versão 5G aqui no canal, mas no vídeo de hoje como formatar esse smartphone bem simples, bem objetivo para você, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e bora lá! Com o smartphone aqui você vai precisar pressionar o botão Power e volume para cima, pressionou, apareceu o logo da Poco, você solta o botão Power e continue pressionando o botão volume para cima. Então pronto, já estamos no My Menu que é a tela onde a gente consegue fazer a formatação, aqui com o volume para baixo você vai vir em um WIP Data, clicar no Power para selecionar e logo após vai clicar em WIP All Data e aqui basta clicar em Confirme e pronto, o smartphone automaticamente vai reiniciar com o sistema totalmente zerado e formatado, tá? Um smartphone muito bacana, mas às vezes você tá percebendo uma certa lentidão, então é dessa forma que você faz para formatar esse carinha. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, breve, rápido, objetivo que merece o seu like, né? E a sua inscrição. Então deixa o like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo! E aí Tchau! E aí E aí